Vá diante do meu Deus, eu desafio mesmo, eu desafio uma cumbo, um inferno, tem que se covar mesmo, tem que se render. E aí, o Elias, ele orou e falou pro servo dele, meu filho, o brilho dele, falou, dá uma olhadinha pra banda do mar, porque o Elias sabia que a coisa ia ficar feia por lá dele, que mandou o rei comemorar a chuva. Ele falou, fala pro rei, que eu tô ouvindo o barulho da chuva. E o rei lá, comemorando, bebendo, aí eu olhava pro céu, o sol tava rachando a cabeça. Tem vez que você olha, você não tem sinal nenhum de nada, de bênção nenhum de nada, né? Tem vez que você, meu Deus, você ora, você apresenta a situação a Deus, você vem no milagre urgente, chega lá, e aí? E aí, hum, nada. É? O demônio chega, ó, desiste. Vai ter jeito, não, senão ia ter acontecido. Aí o Elias orou, de novo, a segunda vez. Aí falou, vai lá, meu filho. Eu, 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 eu queria pra lá, sabe por quê? Eu imagino o Elias, naquela esperança, tadinho. Hein? Aí vai lá, vai lá, vê lá, vem sinal. Aí lá vem o servo dele, pela cara. Eu sei, porque quando o bispo, o Osivaldo, já vem andando de longe assim. Eu falo, e aí, bispo? Eu falo, bispo. Eu, a questão da televisão, eu falo, bispo, dá uma olhada na conta da igreja lá, pra ver se dá pra pagar o programa. Aí vem ele e a esposa, a pastora, ó. Falei. Vamos orar, então, de novo. O Elias orou a terceira vez e falou pro servo, ó. Conhecendo o Deus dele, né? Vai lá, olha lá, meu filho. Aí o servo olhou de novo. Ele tá mostrando na Bíblia, tá, né? Já foi embora, o quarto adoro, essa hora vai cá, já, tá, não sabia? Ou não? Tá não, né? Ele cai dormindo, né? Então, olha lá a palavra, ó. Não há nada. Você tá lá em cima ainda não, né? Na terceira já? Na terceira? E depois? Vai embora, mostra lá. Então, ele diz, ele dizia, volta. E assim, o sete? Quantas vezes o Elias mandou olhar se tinha sinal de chuva? Quantas orações ele fez? Sete. E o rei já tava, o rei já nem tava mais comemorando, o rei já tava brincando os dentes, ó. O rei já tava numa feira. Hoje eu mato esse profeta. Aí, pela sétima vez, ele mandou o servo olhar. O servo voltou. E aí? Eu vi uma nuvem lá. É, grande. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Bastava o servo falar que viu uma nuvem. Ele falou, viu uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. É, pra derrubar mesmo. Por quê? Você acha que nuvem do tamanho da palma da mão de um homem é pra chover? Claro que não. Eu duvido que no período de seca que você viveu, se não tinha nuvens. Tamanho dessa igreja. Muito maior do que a palma da mão de um homem. O sujeito viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. É sinal de chuva. Mas não é mesmo. Aí, quando ele falou isso, depende da fé também da pessoa. Aí, quando ele falou pro Elias. O Elias falou, então, agora não vai vir mais não. Você corre lá e fala pro rei, pegar os cavalos, tirar a charrete e correr, senão a chuva vai ter tendo no caminho. Você vai dar a esforrada mesmo. Que fé, hein, Rabuê? Qualquer coisinha é sinal pra quem tem fé. Até sem sinal, quem tem fé espera a vitória. Hein? A nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias falou, manda o rei descer, então. Manda ele encerrar todas as festividades lá, porque senão a chuva vai afogá-lo no caminho. Imagina, o que ia lá falar com o rei já ia tremendo, porque qualquer coisinha o rei mandava matar. Já ia tremendo. Ô, rei, o profeta falou pro senhor, corre. Corre por quê? Corre, senão você vai se afogar. Quando Elias falou isso aí, imediatamente os céus, ok? Mostra lá. Dentro em poucos céus, sim, enegreceram, ficaram negros. Com nuvens e vento e caiu grande chuva. Se ele para na segunda, se ele para na terceira, se ele para na sexta, se ele para na sétima oração, não ia acontecer nada. Mas na sétima oração ele falou, vai chover, fala pro rei que vai chover muito, vai ele correr. Manda o rei correr. O rei falou, vou atender. Sabe o que Deus falou pra mim agora? Sete peças-feiras consecutivamente eu vou fazer essa oração da chuva. Mas não é chuva de água, não. Vai chover o quê, após? Vai chover o que você precisa. O que você precisa? O que você precisa? É o que vai chover. São chuvas diferentes. Vai chover diferentemente em cada vida, porque um precisa de uma coisa, precisa de outra, mas vai chover. É. Eu já vejo o sinal já. Eu vejo. Você pode não acreditar, mas eu vejo. Toda vez que começam a bombardear a gente com perseguição é porque já tem sinal de chuva de bêbis. Amém. É. Sinal de chuva de bêbis. E o Elias falou pro rei. Mandou falar, mandou o moço, né? Tadinho do moço. O Elias tinha que dar um desconto pra ele. O Elias mandava o moço ver se tinha sinal de chuva e um coitadinho que queria trazer boa notícia, mas não tinha nada, entendeu? E quando ele mandou ele lá falar com o rei. O que você quer? O Elias falou pro senhor, ó. Rapaz, fora. Por quê? Vai afogar. Afogar, é. Vai embora. E o Elias começou a fechar tudo. Porque quem controla tudo é Deus. E Deus, ele olha o que tá lá dentro do seu coração. O médico pode falar não tem jeito. O apóstolo pode falar não tem jeito. O banqueiro, o gerente, sei lá, pode falar não tem jeito. É. Sua mulher pode falar não tem jeito. Seu marido pode falar não tem jeito. Seu filho. Mas se você perseverar e continuar orando e comemorar antecipadamente, ah, vem. O que você pedir, vem. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você pedir, vem. Mas vem mesmo. Pode ter certeza que vem. Certeza. Eu acho interessante o que esse pessoal tá fazendo. Eles vêm aqui e mostram pra mim a lepra. Mesmo quando eu não mando tirar foto, eles chegam em casa, tiram a roupa e mandam alguém fotografar. Sabe pra quê? Pra mostrar depois. Deus não deixa faltar. Quem faz isso, pode contar com aquilo que pediu. Porque isso é fechado. É. Olha lá, olha isso aí, ó. Você tá na revista. Não é que ela se rola aqui no táxi, não, não. É aquela do táxi, é assim. É a do táxi. A que dirige o táxi, não é? Quem lembra dela? Calma aqui em cima. Agora que eu procurei essa bacia. Foi. Agora tá aí a bacia. Foi. É que é a bacia que eu tava procurando. Olha o pé dela. É a do táxi. Ela agora tá dirigindo o táxi pra todo mundo. E tem gente que tira com mulher no volante, né? Esses homens, você é machista, sabia? É. Que hora eu pego o táxi com ela. Ô, tia, só dirige bem. Então, Elias, ele conhecia o Deus dele. Talvez você não conheça ainda. Você quer um conselho? Você vai conhecendo como eu conheço. Mas se você não conhece ainda, quando orar, você pode falar assim, ô, você tá na vida do Valdemir mesmo? Tem muita gente que faz isso. Quem já viu o povo falando que tem isso? É. E falha? Não. Não falha não, porque ele tá mesmo. Eu conheço ele. Eu conheço. Você acha que você não conhece isso e enfrentar isso tudo que eu enfrento? Você nem tem ideia do que a gente enfrenta. Você pensa que eu vou sair daqui e vou ter insônia. Porque tem intimação disso, tem ameaça daquilo. A gente abre o celular, tem ameaça na mensagem. A ameaça mesmo. Eu, bicho, o Zivaldo, ameaça. Você vê que eu fico apavorado. É, não é. Mas daqui eu vou tomar meu banho. Tomar minha sopa, que eu não sei de que vem ainda. E põe a cabeça no travesseiro. Graças a Deus eu não ronco. Mas, você vê que eu esquento a cabeça? Eu fico sincero, não. A obra não é minha, é de Deus. É. Perguntaram pra mim, se eu não sei apavorar, não. Tanta coisa pra pagar. Eu falei, não apavora não, porque não é meu. Quando Deus não quiser suprir mais, ele fecha tudo, acaba tudo. Mas até aqui ele já nos ajudou o Senhor. Eu recebi uma carta hoje do pastor lá da África, do Sul. Que agora, se dia abismo, nós vamos ler. Pedimos pra ela ler, no ar. Casal, a família. Uma carta muito bonita. E ele fala assim, o pastor e a esposa falam assim, apóstolo, nós aprendemos uma coisa. Com a unção do Senhor. De tudo aquilo que a gente acredita, vem pra vida da gente, mais ou menos assim. Ele falando da obra lá, falando o quanto Deus tem usado o narco do Sul, o bispo Jorge. E do que vai acontecer naquele continente. Não tem como. Quando um bispo, um pastor, eu vou desistir. É porque o sujeito não foi chamado mesmo pra isso. Porque uma obra dessa aqui, você que não é pastor, e às vezes nem é obreiro, você olha e fala, nem é possível que o sujeito não tá vendo que Deus usa o chefe dele. Ah, é verdade. Quem já pensou assim? Só se for o reiúdo mesmo, é... Tá ouvindo, pastor? Falou o bicho de volta. O bicho de volta aprendeu isso aí. Diz que ele era miúdo. Miúdo não, ele era cumprido, mas... Ele aprendeu. Às vezes ele me vê meio triste assim, ele fala, ô apóstolo, o que a gente já recebeu através da assunção pode comemorar. É? Pode comemorar. Não tem jeito. Não tem como. Então, gente, Deus tá falando hoje que se você perseverar, o que você precisa virá pra sua mão, pra sua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Jesus falou isso. Pode comemorar. Tchau, tchau. Tchau.